números de Pedro, o artilheiro que é inegável também dizer que está em excelente fase mesmo perdendo as oportunidades a qual a galera adora falar, os boleiros igual pênalti, só perde quem bate e o gol só perde quem está ali no lugar certo para ter a oportunidade, independentemente disso, o Pedro está fazendo gols, mas e aí Renan, está fazendo gols independentemente da qualidade durante a partida como é que você está avaliando o Pedro, o novo artilheiro, do novo Maracanã Vamos lá, como que a gente analisa um atacante a respeito da participação dele, porque assim, a gente não pode achar que um atacante só participa quando faz gol, é claro que isso é o que abastece o jogador ali, abastece a moral do cara, enfim, mantém o cara sendo escalado e tal mas eu percebo outras questões importantes no Pedro, até defensivamente cara, o Flamengo quando você imagina ali um escanteio para o adversário e na área tu tem Pulgar, Pedro dois zagueiros eventualmente tu pode ter até um Bruno Henrique então assim, até isso é importante na hora da gente olhar para o jogador a gente vai ficar escalando atacante pela capacidade defensiva? Não, a gente vai escalar o atacante que consegue ser o artilheiro do Maracanã, como é o caso do Pedro e o Pedro imediatamente, quando a gente fala do Pedro, imediatamente a gente vai traçar um paralelo com o Gabigol imediatamente por conta das funções por conta de um ter dado a camisa do outro por conta do da da pergunta interminável que todo mundo faz sobre se é possível escalar Pedro e Gabigol juntos então assim naturalmente você vai fazer uma comparação imediata entre os dois quando a gente olha o repertório de finalizações do Pedro aí você já começa a entender o porquê que ele mesmo estando no Flamengo a menos tempo do que o Gabigol e tendo menos minutagem ele rapidamente perseguiu esses números e está começando a superar esses números ele ainda não é o maior artilheiro do Flamengo no Maracanã não é o maior artilheiro não é o maior fazedor de gols no Maracanã pelo Flamengo ainda é nessa era ainda é o Gabigol mas por exemplo o jogo de ontem que foi um jogo que ele perdeu muitos gols até alguns dos gols que ele perdeu principalmente as bolas que vieram por dentro da zaga talvez aquilo ali seria um gol típico de Gabigol que consegue receber a bola e tem uma alguma facilidade para deslocar bem o goleiro até porque ele é um pouco mais móvel então quando o cara é mais móvel ele consegue inclusive se posicionar melhor embaixo da bola ali para finalizar bem mas o que o Pedro tem? o Pedro tem a capacidade de numa bola impensável dominar de peito e muito imediatamente já puxar uma bicicleta foi muito imediato se você pegar esse lance que ele finaliza de bicicleta na trave e botar em velocidade normal tu vê que o tempo entre a bola bater no peito dele subir e ele já puxar a perna para finalizar é meio segundo é uma parada muito rápida ou seja na viagem da bola ele já estava concentrado em conseguir dominar a bola de peito numa altura suficiente para ele puxar a perna dele e finalizar e cara isso acontece de maneira instintiva no jogador por que acontece de maneira instintiva? porque ele tem esse sistema automatizado a especialidade do cara é finalizar e quando o cara tem um repertório muito grande aí você começa a ver a capacidade técnica dele de fazer aquilo que é o ofício central dele e nisso eu acho que ele tem muito mais repertório não à toa ele está conseguindo aproximar esses números e superar alguns números muito rapidamente o Flamengo hoje consegue oferecer para o Pedro todo tipo de bola para finalizar e quando o cara não tem limitação de repertório a chance dele converter as bolas é maior porque por mais que ele erre muito gol por mais que ele erre muito gol ainda assim ele vai receber uma bola aérea que por exemplo o Gabigol não tem e aí ele vai fazer um gol de cabeça se você for pegar os últimos gols do Pedro aí tu vai ver que tem um monte de gol de cabeça o Pedro já fez gol de calcanhar gol de peito gol de peito gol de peito gol de peito o cara faz gol de peito ele tem muito recurso então assim eu acho que hoje inclusive cara quando a gente fala dos números de Pedro a gente sempre vai traçar paralelo com o Gabigol como eu disse antes eu acho que hoje a discussão entre Pedro e Gabigol ela começa a ficar cada dia que passa mais irracional quando alguém quer quando alguém quer questionar porra será que vale a pena botar o Gabigol será que o Gabigol deve ser titular o Pedro não vinha tão bem e tal não sei o que mas a cada dia que passa essa discussão ela fica mais irracional se eu sou o Gabigol todo respeito eu falo Tite quero mudar de característica inclusive eu vou falar com Fábio Maceredian e falar Fábio Maceredian eu quero se for necessário abrir um pouco abrir um pouco mão da minha explosão eu quero abrir um pouco mão da minha explosão para eu ter um pouco mais de velocidade eu quero contribuir mais no lado de campo e eu vou me comprometer em defender assim como eu vi o Arrasca aí estava nos 42 minutos comprometendo então cara porque assim irmão Gabigol você quer ficar no Flamengo é é onde cara é onde quando a gente hoje começa a discutir a ideia de colocar o Gerson em campo onde que hoje a gente enxerga o Gerson jogando aberto em algum lugar porque no meio de campo não dá mais enquanto eu tiver com os convocáveis ali no Flamengo não tem como botar no meio de campo então assim se existe uma vaga em disputa e até uma injustiça com o comprometimento do Luiz Araújo mas não tem jeito cara se você tem um jogador que é igualmente comprometido como o Luiz Araújo e que também é técnico o Luiz Araújo infelizmente vai acabar pagando essa conta e se o Cebolinha for o cara que vai perder capacidade técnica ou comprometimento ele também vai pagar essa conta e qualquer outro jogador tem que pagar essa conta se o De La Cruz amanhã decidir que é nosso realmente eu sou o brabo do time e a partir de hoje eu não corro mais vai sair do time acabou e fim de papo então assim se eu sou o Gabigol hoje e olho pra esses números do Pedro porque eu sei que isso impacta ele ele vai falar que não ele vai chegar no podpai e falar que isso não importa mas importa eu sei que importa não é possível todo mundo conhece o cara se eu sou ele irmão quero contribuir de outra maneira e eu quero se for necessário fazer um trabalho específico pra isso pra me adaptar eu vou fazer e aí eu construo minha titularidade Pedro precisou sair Pedro tá com o terceiro amarelo Pedro sentiu um desgaste acumulado Pedro foi convocado opa calma aí calma aí lembra lá que eu tava jogando de ponta lá mas pode me colocar de centroavante quando pintar uma vaguinha que eu quero também jogar ali quero fazer gol também e bota o cara lá mas não tem jeito hoje não vou dizer que é o Pedro mais 10 porque o Tite ele não autoriza que isso aconteça num time de futebol dele não vai ser sempre um jogador em mais 10 mas hoje o centroavante do Flamengo titular inegavelmente e olhando pra estatística pra número é o Pedro por merecimento não tem que fazer exatamente concordo pra caralho com isso E aí que o Tite